Pessoal, tem muita gente nova chegando ao canal e com isso surge a necessidade de explicar a todos e a todas de onde vem o blog da cidadania, o que é o blog da cidadania, quem sou eu, Eduardo Guimarães? Muito bem, meu nome é Eduardo Guimarães, eu tenho 58 anos, tenho 4 filhos, tenho 3 netas, sou de São Paulo, capital e eu sou blogueiro desde 2005. Antes de 2005, eu não tinha nada com jornalismo e eu escrevia apenas de forma amadorística e escrevia para os jornais. Eu gostava de escrever para a Folha, para o Estadão, para o Globo, para a Veja, que era o que tinha naquela época. Na verdade, eu escrevo para jornais desde o final dos anos 70. Eu tive uma distribuidora de autopeças, uma empresa que chegou a ter 60 funcionários e depois eu tive, da distribuidora de autopeças, eu tive uma trading e aí eu comecei a me dedicar à exportação de autopeças para a América Latina e para a África. Eu tive um prejuízo muito grande na Argentina quando teve o Corralito em 2001, 2002 e aí eu abri um escritório de representação e comecei a representar indústrias, como eu disse, na América Latina, na África. Quando chegamos ao meados dos anos 2000, logo no terceiro ano do governo Lula, em 2005, surge um fato no país que mudaria aquele espaço que eu tinha nos jornais, nos grandes jornais, para escrever nas suas colunas de leitores. Eu, inicialmente, eu fui eleitor do Lula, desde 89. Quando estourou o escândalo do Mensalão, em 2005, eu confesso que eu me surpreendi muito porque eu não imaginava um processo como aquele em relação a Lula, após o governo, isso partindo da imprensa, após um governo tão cheio de escândalos como o governo Fernando Henrique Cardoso, nunca ter sido incomodado pela grande imprensa. E aí chega no governo Lula, por uma acusação estranha de compra de votos de deputado, como isso poderia se sobrepor à roubalheira descarada do governo Fernando Henrique. Eis que eu começo a escrever para os jornais que me davam espaço. Eu escrevia de uma forma light e tal, mas sempre me posicionando à esquerda. E esses jornais que me davam espaço, me davam bastante espaço, porque eu era muito cuidadoso para escrever, de repente pararam de publicar minhas cartas, porque eu comecei a questionar o Mensalão, o escândalo do Mensalão, do ponto de vista da cobertura da imprensa sobre o escândalo do Mensalão. Então eu escrevi para os jornais, olha, eu estou estranhando o comportamento da imprensa, porque a impressão que dá é que a imprensa quer derrubar o governo Lula, sem nem mesmo investigar, sem nem mesmo haver provas de que houve realmente tudo isso que estão falando que aconteceu. E mais, eu queria saber por que é que esses mesmos veículos foram tão pouco interessados em investigar o governo Fernando Henrique Cardoso. Muito bem, aí os jornais pararam de publicar minhas cartas, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Globo, que publicavam minhas cartas de leitor, pararam de publicar justamente por conta da opinião, porque eles estavam decididos a derrubar o governo Lula pela primeira vez, em 2005, ou pelo menos impedir que o Lula se reelegesse em 2006. Diante disso, eu, dos jornais terem cortado o meu espaço, que era uma coisa cara para mim, eu gostava de publicar minhas opiniões na coluna dos leitores, dos jornais, eu me sentia importante, me sentia parte do processo político do país, porque eu estava dando uma opinião pública, todos podiam ler, aquilo ali me encantava. E eu fiquei muito chateado, foi aí que eu descobri o site Observatório da Imprensa. Nós estamos falando do ano de 2005, e eu comecei a ter contato com o pessoal do Observatório da Imprensa, e é isso que me sugeriram, Eduardo, por que é que você não cria um blog? E já tem o blog do Noblar, o blog do Luiz Carlos Azenha, era o Vi o Mundo, só que não era um blog político, ele se dedicava, ele se chamava Vi o Mundo, porque ele se dedicava às reportagens do Luiz Carlos Azenha, que era correspondente da Globo no exterior. E eu tinha uma conta de e-mail do UOL, e por ser assinante do UOL, eu tinha direito de ter um blog ali, que era uma coisa nova que estava surgindo, era uma página, que os grandes portais disponibilizavam, para quem era assinante, para quem pagava alguma coisa, e depois começaram a surgir blogspot, e várias outras modalidades de sites prontos, que você podia ter, e dizer aquilo que você queria era uma coisa sensacional, custo baixíssimo, e eu criei o primeiro blog da cidadania, no UOL, e com isso comecei a dizer coisas que não se dizia naquele tempo, porque o escândalo do Mensalão estava no auge. Então eu costumo brincar que tinha petista embaixo da cama, mas eu posso dizer que o blog da cidadania esteve entre os primeiros blogs do país, e quando chega em 2007, ocorreu um episódio chamado... que corta aqui, porque ocorreu um episódio em 2007, o STF estava julgando se indiciaria ou não o ex-ministro José Dirceu, e o ministro Ricardo Lewandowski, que foi flagrado por uma jornalista da Folha em um restaurante em Brasília, dizendo ao telefone que o STF indiciou o ex-ministro José Dirceu, porque a mídia encostou a faca no pescoço do STF. E eu fico assustado e indignado com aquilo. Eu fui ao blog, eu tinha criado já então havia dois anos, fui ao blog e escrevi, olha, isso é uma barbaridade, não pode acontecer uma coisa dessa. E se a mídia pressionar a justiça a processar a mim ou a você, como é que fica isso? Muito bem, eu levei essa ponderação ao blog, e escrevi o seguinte, olha, eu vou pegar um megafone, eu vou para diante de um grande meio de comunicação, e vou fazer um protesto. Isso é um absurdo, a república está caindo, a imprensa pode pressionar o judiciário a processar alguém? E os leitores começaram a dizer, olha Eduardo, se você fizer isso aí em São Paulo, eu sou de São Paulo, eu vou. E para minha surpresa, gente de outros estados começou a dizer que viria para uma manifestação que eu convocasse. E eu convoco a manifestação para 15 de setembro de 2007, e qual não foi a minha surpresa, quando eu encontro cerca de umas 300 pessoas na frente do jornal Folha de São Paulo, para onde eu convoquei a manifestação, e ali começamos a dizer que nós éramos como o Sem Terra, do movimento do Sem Terra, só que nós éramos sem mídia, e aí naquele momento nós criamos o movimento do Sem Mídia, que iria fustigar a grande mídia, faria várias outras manifestações, e começaria a entrar com ações na justiça, e tudo usando como canal o Blog da Cidadania. Isso era 2007, e quando chega em 2008, já em janeiro, a mídia começou a fustigar o governo Lula, dizendo que havia uma epidemia de febre amarela no Brasil, e essas matérias fizeram as pessoas se vacinarem indiscriminadamente contra a febre amarela, algumas pessoas chegaram a tomar duas, três vacinas seguidas para se garantir, e evidentemente ficaram doentes, e ao fim de janeiro de 2008, você tinha mais gente doente por causa da vacina contra a febre amarela, ou que por febre amarela. Isso tudo porque a mídia fez essa onda de terror, e aí eu fiz uma representação ao Ministério Público, em nome do movimento do Sem Mídia, e o Ministério Público acolheu a minha representação, e abriu um inquérito para investigar o comportamento da mídia, e dali para frente faria várias outras manifestações. Quando chegamos a 2009, a Folha de São Paulo escreveu um editorial dizendo que a ditadura militar brasileira não foi bem uma ditadura, porque teria matado só 500 pessoas. Para a Folha de São Paulo, 500 pessoas, uma ditadura que mata só 500 pessoas, não é uma ditadura, é uma dita branda, ou seja, uma dita, em vez de dura, uma dita mole, uma dita macia. Esse termo que me indignou, indignou a muita gente, e eis que eu, mais uma vez, através do Blog da Cidadania, convoco uma manifestação dizendo que não é possível. Como é que alguém pode dizer que um regime assassino que estuprava mulheres, que torturava crianças, que roubava desbragadamente, a ditadura roubou muito, só que não podia reclamar, não podia denunciar na ditadura. Eles roubavam, e se você reclamasse, eles sumiam com você. Então, eu convoquei outra manifestação diante da mesma Folha de São Paulo, e dessa vez, foram mais de 500 pessoas. No dia seguinte à manifestação, fez um editorial, isso foi em março de 2009, e foi num sábado, e no dia seguinte, a Folha de São Paulo fez um editorial, reconhecendo o erro tal, e chegamos a 2010, a sucessão presidencial do Lula. O Ibope e o Datafolha diziam que o Serra estava 10 pontos percentuais à frente da Dilma. Os censos e o Vox Populi diziam que eles estavam empatados. ou o Vox Populi e censos, ou o Ibope e o Datafolha. Não é possível 10, 11 pontos percentuais de diferença. Eis que eu proponho à Procuradoria Geral Eleitoral, à Vice-Procuradora Geral Eleitoral, a Sandra Quirro, que investigasse esses institutos, porque é crime falsificar pesquisas, é crime eleitoral. aí, em uma semana, o Datafolha e o Ibope deram o empate entre a Dilma e o Serra. E eu gosto de pensar que se não fosse essa representação, talvez eles estivessem continuando a falsificar pesquisas. no meio da campanha da Datafolha e o Ibope, que queriam eleger o Serra. De qualquer maneira, eles acabaram convergindo para os fatos. Fiz representações contra o Sérgio Moro em 2015. Eu fiz representações contra o Gilmar Mendes. Na verdade, fiz uma ação na Justiça contra o Gilmar Mendes quando ele disse que os petistas que doaram recursos para o José Genuíno, para o José Dirceu, estavam fazendo lavagem de dinheiro. Eu representei o Ministério Público contra o Eduardo Cunha. e o blog sempre foi um espaço de ativismo político. E é isso que chega a fevereiro de 2016, o blog da Cidadania dá o passo mais ousado que havia dado até então. E publica uma denúncia recebida de uma fonte de que o ex-presidente Lula, na verdade, não era uma denúncia, era um furo. de que o ex-presidente Lula ele seria alvo da 24ª fase da Lava Jato e que haveria quebra de sigilo bancário e fiscal e talvez outros sigilos aí, telefônico e tal, porque essa fonte me deu o nome de 40 pessoas e empresas, 40 nomes entre pessoas e empresas que teriam os sigilos quebrados. e eu procurei o Instituto Lula para dizer se conhecia ou não aquelas empresas, publiquei isso no blog e realmente o Instituto Lula reconheceu que aqueles nomes eram verdadeiros e eu publiquei a matéria no blog, imediatamente. Dia seguinte, eu liguei, procurei o Instituto Lula, eles falaram, dia seguinte, eu publiquei a matéria e ao publicar a matéria depois eu descobriria que a Lava Jato decidiu adiar a 24ª fase das suas operações e fez essa operação contra o Lula uma semana depois, no dia 4 de março de 2016, por conta da matéria publicada no blog da Cidadania. E quando houve a condução coercitiva do presidente Lula, os delegados da Polícia Federal, os membros do Ministério Público deram aquelas coletivas que eles sempre dão e inclusive fizeram ameaças de prender primeiro e depois processar como eles têm feito, como a Lava Jato tem feito reiteradamente, o blogueiro que tinha vazado os dados. Não houve vazamento nenhum. O que houve foi uma reportagem que eu publiquei que era um furo igual a tantos outros que a grande imprensa deu divulgando dados da Lava Jato que estavam sob segredo de justiça. A Lava Jato chegou a ser apelidada de Operação Vaza Jato de tantos vazamentos que tinham para tudo quanto é lado. Muito bem, eu publiquei essa matéria, teve essa especulação das autoridades, eu procurei advogado, o advogado disse que era preocupante porque delegado da Polícia Federal, procuradores, Ministério Público fizeram essas ameaças ao jornalista que divulgou o furo, no caso eu, mas a gente está na chuva para se molhar. E fomos para frente e aguardei, não aconteceu nada até o começo deste ano. E aí eu descobri uma coisa impressionante na pele que a justiça brasileira estava agindo de uma forma quase passional. Estava retaliando seus críticos e estava tomando atitudes que violavam o próprio Estado Democrático e de Direito. em fevereiro de 2017 deste ano eu descobri que eu estava sendo processado pelo juiz Sérgio Moro com o patrocínio da AJUF, a Associação dos Juízes Federais. Fiquei espantadíssimo com aquilo, mas eu logo descobri o que seria. em 2015, em maio de 2015, eu representei contra o juiz Sérgio Moro do Conselho Nacional de Justiça porque ele prendeu uma pessoa, uma mulher, equivocadamente. e essa mulher teve a vida exposta, apareceu no Jornal Nacional, algemada, tal, e depois ele havia se enganado, ele viu uma filmagem achando que ela era ela e na verdade ela não era ela, apesar de Moro ter dado à imprensa declarações dizendo que tinha certeza que aquela mulher que ele prendeu era a criminosa, que ele procurava ou que ele afirmava existir. e depois ao descobrir que não, ele deu um muito obrigado para ela, um tapa nas costas e ela foi embora com a vida destruída, perdeu o emprego, foi exposta por todo o país e não tinha culpa de nada, não era ela na filmagem que o Moro dizia que era ela. Muito bem, eu represento o Conselho Nacional de Justiça e muita gente me dizendo olha, o que você está fazendo aí, você está desafiando, Sérgio Moro, você não tem medo do Sérgio Moro? Eu disse, olha, tenho por que ter medo do Sérgio Moro, sou um homem de vida limpa, nunca fiz nada errado, por que eu vou ter medo do Sérgio Moro? Muito bem, dois meses depois eu escrevo um comentário no Twitter dizendo que a forma como o Sérgio Moro estava conduzindo a operação Lava Jato ia acabar com o emprego e com a vida dos leitores só que eu disse assim o que o Sérgio Moro está fazendo vai acabar com o seu emprego com a sua vida só que um espertalhão blogueiro da Veja ele tirou do contexto essas frases pegando o contexto de todos os tweets dava pra ver que era isso mesmo mas ele pegou a frase isoladamente e disse que o seu emprego era o emprego do Moro a sua vida era a vida do Moro que eu estava me referindo e publicou essa matéria no site da Veja blogueiro do PT o blogueiro do Lula eles colocaram uma foto minha ao lado do presidente Lula na matéria da Veja e blogueiro do Lula especulou sobre a vida do ex-presidente do juiz Sérgio Moro e eu não dei bola escrevi até um artigo debochando disso dizendo olha esse blogueiro da Veja é analfabeto não sabia interpretar texto dois, três meses depois de eu representar o Sérgio Moro ao Conselho Nacional de Justiça o Sérgio Moro representa contra mim na Polícia Federal por ameaçá-lo por ameaçar a sua vida quando eu disse que ia afetar o seu emprego a sua vida o Sérgio Moro diz em campo aquela tese malandra do blogueiro da Veja e com patrocínio da Associação dos Juízes Federais do Brasil eles me denunciam a Polícia Federal por ameaçar a vida do Sérgio Moro e então em fevereiro deste ano eu recebo a intimação da Polícia Federal sem dizer o assunto eu recorro ao Dr. Pedro Serrano o advogado que já na vez anterior no ano anterior quando eu publiquei a matéria ele me me orientou se propôs a me defender se acontecesse alguma coisa e o Dr. Pedro Serrano disse que é, não isso aí é uma ameaça é um crime de menor potencial ofensivo não cabe nem iniciamento eles vão tentar aí te incomodar um pouco mas não pode fazer nada o contexto está claro é só pegar os tweets que você escreveu qualquer um vai ver que você não ameaçou ninguém é malandragem e era malandragem mesmo eles estavam querendo me intimidar aí tudo bem eu me preparei para ir no dia 4 de abril isso era foi em fevereiro e eu me preparei para ir no dia 4 de abril depois mas aí passariam-se quase 30 dias eu descobriria que a coisa era mais séria do que eu pensava no dia 21 de março deste ano às 6 da manhã a minha casa foi invadida pela polícia federal foi vasculhada reviraram tudo minha mulher de camisola não deixaram nem a minha mulher se trocar eu tenho uma filha deficiente a menina começou a ficar nervosa ela não fala não anda começou a ficar nervosa a gritar toda aquela agitação tal me levaram para a sede da polícia federal em São Paulo começaram a me interrogar sem a presença do meu advogado meu advogado só chegou a mim porque a minha mulher pediu para ele vir me me assessorar lá na polícia e eles começaram a me interrogar sem a presença do meu advogado escrevendo o que queriam no depoimento eu não pude ligar para o meu advogado porque eu não tinha celular não foi me oferecido nenhum telefone nem nada e aí quando eu estava quase terminando o depoimento chega o meu advogado que a minha mulher localizou e eu estou quase assinando o depoimento meu advogado chega não, peraí Eduardo deixa eu ver o que eles escreveram eu estava tão atordoado com tudo aquilo eu tinha que dormir tarde umas 3 horas da manhã e às 6 horas eles estavam na minha porta eu estava sonado ainda eu estava quase dormindo em pé e eu pego o advogado pega aquele depoimento peraí Eduardo você disse isso não isso aí eu não disse para o senhor doutor ah disse sim eu falei não, não não disse não isso aqui não, não disse não disse aí eu vi que tinha um monte de coisas que eles disseram que eu tinha dito e que eu não tinha dito e aí eles retificaram uma parte mas não quiseram retificar tudo sabe começaram a resistir parece que eles queriam forçar a coisa aí o advogado falou olha vocês põem o que vocês quiserem aí mas a gente a gente não pode aceitar isso nós vamos questionar tudo isso na justiça algumas coisas eles modificaram outras coisas eles não modificaram o meu advogado aí falou olha vocês fizeram uma arbitrariedade vocês não podem ouvir a pessoa sem ela ter um advogado do lado mas eles fizeram o que quiseram e eu sei que aí passaram-se mais alguns dias isso foi no dia 21 e no dia no próprio dia 21 o que a Lava Jato não esperava o Moro não esperava era que haveria uma comoção na imprensa brasileira por conta do que fizeram comigo inclusive por incrível que pareça na grande imprensa e no exterior o caso se espalhou a OEA teve emitiu nota o jornalista e advogado uruguai o Edson Lanza relator especial para a liberdade de expressão da comissão interamericana de direitos humanos criticou o juiz Sérgio Moro que ordenou a condução coercitiva do blogueiro Eduardo Guimarães Moro queria obter a identidade de uma fonte que teria antecipado informações sobre a condução coercitiva do ex-presidente Lula no ano passado no Twitter Lanza publicou a mensagem grave juiz Moro submeteu e obrigou o blogueiro a revelar fontes não se combate a corrupção sem liberdade de imprensa a ONG Repórteres Sem Fronteiras uma das principais instituições de defesa do jornalismo no mundo com sede em Paris também criticou a ação do juiz Sérgio Moro a organização afirmou que a clara tentativa de quebra do sigilo da fonte representa um grave atentado à liberdade de imprensa e à constituição brasileira que garante esse direito alguns ministros do STF se posicionaram dizendo que era um absurdo perseguir um jornalista um blogueiro e a abrage que foi decisiva para aquilo não prosperar para eles irem mais devagar comigo aí o Moro veio com aquele papo não, mas ele não é jornalista ele é ele usa para fazer política assim arrogando para si mesmo o direito de determinar quem é jornalista e quem não é enquanto isso a grande imprensa noticiando aquilo furiosamente só no Jornal Nacional eu apareci em uma meia dúzia de matérias na última o Jornal Nacional pôs uma foto minha assim que até eu fiquei com medo de mim porque eles acharam eles devem ter printado alguma entrevista minha eu estava com uma expressão meio sombria meio de parecia um bandido esse indiciamento por ameaça o mais engraçado é o seguinte eles tiveram que me desindiciar porque o que eles fizeram foi ilegal então passaram-se alguns dias o meu advogado me procurou dando risada e dizendo Eduardo sabe aquele seu indiciamento por ameaçar o Moro você foi desindiciado fui desindiciado porque era uma arbitrariedade era uma ilegalidade eles não poderiam me indiciar não havia nem materialidade para me indiciar eu sei que vasculharam a minha vida de cima a baixo procuraram dinheiro do PT não acharam nunca vão achar porque eu nunca ganhei um centavo do PT eu nunca ganhei um centavo do governo Lula eu nunca ganhei um centavo do governo Dilma então eles descobriram que eu sou um homem de vida limpa eu teria dito isso a eles eu teria aberto qualquer coisa que eles quisessem minhas contas meus sigilos todos aí eles foram pelo caminho da intimidação do arbítrio mas enfim essa pessoal é a história do blog da cidadania e a história do que está por trás desse canal então eu concluo esse vídeo agradecendo a paciência de ter assistido esse vídeo e eu peço a você que se gosta do canal que se apoia o trabalho que o blog da cidadania vem fazendo que se inscreva aqui no nosso canal deixe o seu like a sua curtida e visite o blog da cidadania o blog da cidadania é um dos blogs mais antigos do Brasil os endereços pelos quais você pode acessar o blog www.blogdacidadania.com.br ou www.eduardoguimarães tudo junto sem acento .com.br eu agradeço muito a atenção e uma boa semana para todos vocês e uma boa semana